E olha, vamos falar de trânsito, gente, o congestionamento de todas as manhãs atrasa a vida de motoristas que precisam enfrentar esse trânsito de Goiânia para ir trabalhar, para levar filho para a escola, para ir para qualquer outro tipo de compromisso. A nossa equipe percorreu as ruas da capital e mostra agora essa realidade dura nas ruas enfrentada aqui na cidade. Larissa Dourado traz tudo para a gente. São 5h34 da manhã, a gente está saindo da televisão para poder mostrar como que funciona, como que começa a rotina do trânsito aqui em Goiânia. Nesse horário a gente consegue perceber que as ruas estão vazias ainda, o movimento de carros ainda está começando, mas daqui a pouco, daqui uns 30 minutos, 40 minutos, essa realidade do trânsito é bem diferente em vários pontos aqui da capital. O primeiro ponto de parada é no setor Celina Parque. Nossa equipe está no cruzamento da Avenida Milão com a Rua das Orquídeas, que segundo os moradores e comerciantes, é um palco de infrações cometidas principalmente por quem sobe pela Rua das Orquídeas e muitas das vezes não tem paciência para esperar a fila de veículos que é formada quando o semáforo está fechado. É bem difícil aqui na Milão, acho que devido aos comércios, pouco escoamento, é bem puxado o trânsito. Devido às más condições do trânsito, muito carro, a população de carro aumentou demais. Veja essa caminhonete branca que fica parada na contramão. E o motorista espera até o semáforo abrir para entrar na fila de veículos e pegar à direita na Avenida Milão. Um outro carro prata também comete a mesma irregularidade. Ele está doido, é um transtorno, é transtorno mesmo, lotado, direto, não tem... E assim, a sinalização está aí, mas ninguém, parece que ninguém respeita. Já bateram no seu carro aqui na Rua das Orquídeas? Como é que foi? Uai, o motoqueiro, por exemplo. Sabe aqueles que ficam fazendo zigue-zague? Vem, bater, foi embora, né? Deu moral. Na região do Jardim Goiás, o trânsito intenso também não é diferente. Nós estamos em outro ponto que é considerado problemático aqui na região de Goiânia referente ao trânsito. Na saída da GO-020 para a entrada aqui da rua da Avenida Jamel Sicílio. Olha só, vou mostrar para vocês como é que está a situação agora. São 7 horas e 16 minutos, nossa equipe está saindo dos ao-vivos e indo em direção a outros pontos de Goiânia, que fica de difícil acesso neste horário devido à quantidade de veículos na avenida. O desafio de lidar com os engarrafamentos fica na mão do motorista. E aí, haja paciência. Olha, está bem pesado, principalmente na hora de escola, né? Na hora de pico. Aqui na parte da manhã é bem difícil, é, às 7 horas da manhã é impossível. Fica mais de hora no trânsito. Sofre todos os dias? E todo dia, todo dia. O engarrafamento aqui é muito. Em alguns trechos da Avenida Deputado Jamel Sicílio, o trânsito desafoga. Mas ao chegar na rotatória que dá acesso à Rua 90 e à Avenida 136, no setor sul, mais engarrafamento. Um festival de imprudência a todo momento. A Avenida Padre Wendel recebe milhares de veículos nas manhãs de segunda a sábado. Muitos condutores desrespeitam as regras de trânsito e sinalização. Moto na contramão e excesso de velocidade são apenas algumas das infrações cometidas por motoristas prontos para causar um acidente. E tudo isso para fugir do congestionamento. Em todo o estado, são mais de 4 milhões e meio de veículos em circulação, de acordo com o Detran Goiás. Só em Goiânia, são mais de 1.300 veículos que rodam pelas ruas da cidade todos os dias. Ainda segundo o órgão de trânsito, o estado conta com mais de 3 milhões e 200 mil condutores habilitados. Em Goiânia, o motorista gasta em média entre 15 e 45 minutos para ir de casa até o trabalho, de acordo com o estudo sobre o impacto do congestionamento na vida do trabalhador, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O trânsito ultimamente está bem crítico, né? Eu levo em torno de 40 minutos até o trabalho, às vezes quando eu vou de moto é a metade do tempo. Eu acho que falta mais organização mesmo. A gente vê que os semáforos estão bem, às vezes não estão sincronizados, isso atrapalha bastante. E por falar em congestionamento. Nossa última parada é aqui na Avenida Pedro Dovico, no setor Parque Oeste Industrial. Uma avenida é importante porque liga a BR-060 e vários bairros, como o bairro Goiá, Eldorado, Selina Parque e também a região da cidade de Jardim, Campinas e o centro de Goiânia. O problema é que todo início da manhã e fim de tarde a situação é essa. As rotatórias que ligam essas principais regiões ficam congestionadas. Na opinião dos condutores, um semáforo poderia resolver a demora no trecho. Um sinaleiro já ajudaria bastante, né? Porque em outras cidades ele desenvolve um sistema mais fluidez no trânsito. E aqui fica todo mundo de braço cruzado. Na sua opinião, o que precisaria aqui para melhorar o trânsito? Melhorar a infraestrutura como um todo da cidade, né? Não só nessa rotatória aqui. A cidade como um todo carece de uma revitalização estrutural. Enquanto isso não muda, a realidade é cansativa para quem dirige em Goiânia. 7h10 da manhã, a essa hora o trânsito em muitos pontos da capital já está pipocando, como a Larissa mostrou aqui em vários trechos da reportagem. E aí, o que a Secretaria de Mobilidade pode fazer para melhorar essa situação, por exemplo? E aí, o que a Secretaria de Mobilidade pode fazer para melhorar essa situação?